Olá, tudo bem? Hoje eu vou te falar a real de como é morar sozinha. Antes de eu começar a falar, eu vou te lembrar pra você baixar o aplicativo Coisas de Diva pra você ver nossos vídeos, ler nossos posts e também interagir com a gente, com as outras leitoras nas missões e dentro da comunidade pra você acumular pontos e trocar por prêmios. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque toda vez que eu vou no Instagram e eu abro aquela caixinha lá pras pessoas me fazerem perguntas, a grande maioria das perguntas é Como que é morar sozinha? Então, na verdade, na verdade eu não sei muito bem o que responder. Então o que eu fiz? Eu gravei o meu dia, 24 horas do meu dia, do dia mais normal da minha vida, do dia mais comum, do dia que não tem nenhum evento, do dia que não tem nenhuma reunião, do dia que eu não marquei nada, que eu não vou fazer nada à noite, que eu não vou pra academia, que eu não vou de manhã ver meus cachorros lá na casa dos meus pais, é um dia bem normal. O mais simples, o mais sozinho, mais sem pessoas envolvidas, pra você ver real, oficial, como é a vida de uma mulher morando sozinha e aí com o diferencial que eu trabalho em casa, né? Eu trabalho só como blogueira, como influenciadori, então eu trabalho em casa, então eu nem saio para ir trabalhar. Então ao longo desse vídeo aí você vai ver imagens dessas 24 horas que você vai passar junto comigo. E aí Amém. 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 Quem já acompanha o blog Coisas de Diva há bastante tempo já tá careca de saber que morar sozinha era meu sonho de vida, meu sonho maior de vida. Então eu passei basicamente 10 anos aí da minha vida economizando dinheiro pra poder comprar esse apartamento e eu só mudei da casa dos meus pais pra vir morar pra esse apartamento. Eu nunca morei num apartamento alugado, nunca morei com nenhuma outra pessoa. Então ter essa vida que eu tenho agora era meu sonho desde sempre, desde que eu era novinha. Então quando as pessoas me perguntam como é morar sozinha a única resposta que eu tenho pra dizer é que é sensacional. Eu não consigo ver isso de uma forma solitária, de uma forma triste. Então hoje eu vou te falar sobre 3 aspectos que eu acho aí que são os diferenciais de morar sozinha. Uma delas é a responsabilidade. Se você não for no mercado, não vai ter comida pra comer. Se você não tirar o lixo de dentro de casa, vai começar a ferir dentro de casa. Se você não limpar, lavar a louça, a louça não vai parecer limpa. Então todas essas responsabilidades dentro da casa são suas. Uma coisa que eu já percebi sobre mim é que eu estou sempre meio alerta, assim, sobre essas responsabilidades, sabe? Eu estou sempre, ai a janela está fechada, eu desliguei o fogão, ai eu tirei a roupa do varal, será que eu paguei a conta? Então eu estou sempre assim meio alerta com as responsabilidades da casa. Além de como está, já deu comida, não deu comida, ninguém vai pra passear, será que está doente? Então eu estou sempre ligada. Eu acho que quando você divide a casa com alguém ou divide a casa com seus pais, esse fator estar ligado diminui um pouco. Você não precisa estar sempre alerta pra ver se está tudo certo, se fechou a porta, se fechou a janela, sabe? Você pode relaxar um pouquinho nisso, porque você sabe que se você não fechar a janela quando está chovendo, pode ser que sua mãe vá lá e feche, ou seu marido vá lá e feche, sabe? Você não precisa estar o tempo todo ali, ai meu Deus, prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Então, isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, assim, de dividir essas responsabilidades, sabe? De não estar sempre alerta, ou talvez eu seja ansiosa demais, ansiosa e preocupada demais. Mas óbvio que não é uma coisa assim, ai meu Deus, ai meu Deus, é só uma tensão que a gente tem no dia a dia, pra, né, não acontecer alguma besteira, tipo, ai choveu e molhou o sofá inteiro, dessas coisas assim. Mas posso te dizer que pode ser que durante 1, 2, 3 meses você fique meio, ai meu Deus do céu, não vou dar conta de tudo isso, mas depois você pega jeito e tira tudo de letra, é, nada desesperador, pode ficar tranquila, que por mais que você ache que não vai dar conta, vou te dar um spoiler, ai gente, sempre dá conta, gente, sempre dá conta, então, ó lá. Acordou ou eu tô pequeno? Acordou? Oi? Bom dia! Quatro horas, vocês querem ver que é quatro e meia? Vamos ver se é quatro e meia. Quatro e meia! Acordou antes? Quatro horas, quatro horas. Quatro e meia, é o horário de acordar. É que eu tô olhando aqui ó. É que eu tô falando de você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós falamos sobre a questão da solidão. Eu meio que gosto de ficar sozinha, eu gosto de chegar no final do dia, deitar no sofá, se disser e não precisar falar com ninguém, não precisar contar pra ninguém sobre o meu dia, sem precisar explicar nada, sobre nada, sabe? Eu sou uma pessoa introvertida e eu gosto desses meus momentos sozinha, curto esses momentos sozinha. Eu curto, uma das maiores felicidades da minha vida é sentar no sofá, deitar na cama e ficar assistindo, sei lá, 19 episódios de uma mesma série. Eu amo fazer isso, eu amo ficar ali comendo uma pipoca, tomando vinho e assistindo uma série. Pra mim isso é a definição de felicidade. Gosto muito. Mas como eu falei, tem gente que não curte essa solidão, né? Gosta de ter pessoas juntos. Juntos? Não, junto. Então pra mim, morar sozinha não é um problema. Não é uma tristeza, não me deixa depressiva, pelo contrário, é a realização de um sonho. Então eu gosto disso. E você vai ver o nome desse vídeo aí, que eu faço minhas refeições sozinha. Como eu trabalho sozinha, nossa, eu tô usando plural. Ou eu não uso plural, ou eu uso plural, onde não é pra usar. Mas tá. Eu cozinho, né? Então eu faço minhas refeições em casa mesmo. Então você vai ver eu comendo várias vezes sozinha. E durante esse tempo, você vai ver que eu tô sempre de fone de ouvido, porque eu tô sempre ouvindo algum podcast. Eu não sei se isso é uma forma de eu driblar, ou silêncio, sabe? A solidão. Ou de eu ter a impressão de que tem alguém falando comigo sem precisar falar de volta. E como eu te disse, o dia de hoje, uma quinta-feira, no meio da semana, é um dia bem normal. Se eu me sinto meio triste, sozinha, eu chamo meus amigos pra sair, eu vou no cinema, eu saio de casa, eu vou na casa dos meus pais. Então, não é... a solidão não é uma coisa, assim, imposta sobre quem mora sozinho. E vai ser assim pra sempre, porque não é, né? No final de semana, geralmente, eu saio com os amigos, eu chamo o pessoal pra vir aqui. Então tem sempre alguma coisa acontecendo ali, se for o seu caso. Se você sentir muito a falta de ter alguém por perto, obviamente você pode contar com os seus amigos, com a sua família, chamar todo mundo pra sua casa, ou sair em outros lugares, né? Não é uma coisa, assim, que você nunca mais vai poder se relacionar com alguém. Isso não faz nenhum sentido pra dizer a bem da verdade. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por último vou falar da coisa que eu mais gosto de morar sozinha que é a liberdade. É poder fazer o que você quiser sem precisar dar explicação pra nada. Você quer só comer sorvete durante um mês, beleza, pode comer. Ninguém vai falar nada. Talvez você tenha um problema de saúde, mas a responsabilidade é sua. Porque essa foi uma decisão sua e você não precisou falar sobre isso pra ninguém. Você pode sair e voltar de madrugada, você pode dormir o dia inteiro e trabalhar a noite. Você pode fazer literalmente, literalmente o que você quiser. E isso é a melhor coisa da vida. Eu curtia muito morar com meus pais, mas cara, eu não troco mais a minha liberdade por nada. Depois que a gente experimenta morar sozinha, a gente tem essa liberdade, a gente não volta mais pra casa dos pais. A gente não abre mão da nossa liberdade por nada. Então é sensacional. Sensacional. Eu sou imensamente feliz com essa vida que eu tenho agora. E também vou te lembrar que nós temos uma newsletter, que é um informativo que você recebe dentro do seu e-mail com conteúdo exclusivo. Que não aparece aqui no YouTube, que não aparece no blog, que não aparece no Instagram. É um conteúdo que a gente faz só pra newsletter. E lá você vai receber resenhas feitas por nós três de um mesmo produto. Que é uma coisa muito legal, porque nós três temos peles diferentes, cabelos diferentes, gostos diferentes. Então essa newsletter é bacana, porque é só lá que você vai encontrar as trezenhas. Preciso usar mais essa palavra. E lá também tem as novidades da semana, que agora não vão mais pro blog. Ficam só na newsletter e também tem promoções exclusivas. Pra você assinar a newsletter, você já sabe, o link tá aqui embaixo. Qual é o recado mais que eu tenho que dar? Siga nosso Instagram, arroba Coisas de Diva. Lá tem o nosso dia a dia e eu já vou dar spoiler, que em setembro eu estarei viajando para fora do Brasil. Chique, minha amiga, isso é muito chique. Então se você quiser acompanhar as minhas peripécias, lá no arroba Coisas de Diva e no arroba Sá Olivetti, eu te convido aí junto comigo. Eu viajo acho que dia 5, se não me engano. A pessoa tá muito por dentro. Muito por dentro sobre as coisas da viagem. Mas é, isso daí. Então... Ah, e vai ter vlog também. Na viagem. Vou levar o computador. Vou levar o computador e vou trabalhar nas minhas férias. Espero. Que dê certo. Eu vou deixar aqui embaixo o link de dois posts que eu já fiz, falando mais ou menos sobre isso. Lá no blog, no www.coisadio.com.br. Lá já tem bastante posts que a gente já fez falando sobre eu morar sozinha. Eu já fiz alguns, a Thaís também já fez alguns. Eu não sei se a Marina já fez, não me lembro agora. E como hoje é sábado, eu vou te desejar um ótimo final de semana. E te lembrar pra você ser gentil com as outras mulheres. Combinado? Até mais!